As duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes, faça chuva ou faça sol. Que beleza! Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Será que o grande favorito vai confirmar sua superioridade sobre o rival hoje? Milton, a diferença entre as equipes hoje é como a sua pra mim. Não tem como eu chegar nem perto de você, mas vai que hoje eu ganhei de você. Pode ser, quem sabe, né? A gente não sabe lhufas, né? Você sabe demais. Enfim, pode acontecer qualquer coisa e se acontecer qualquer coisa, eu me consagro, como você diria, e se não acontecer, deu a lógica. Ou seja, não tem nada mais fácil do que ser jornalista esportivo. Retado o apito inicial, o jogo começa. Renato, deu uma bela recuperada de bando. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Esse foi o primeiro chute ao longo. Era muito difícil o cara fazer de tão longe. No caso de bater direto. Tentou o passe. Será que alguém chega? Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Mbappé. O goleirão mandou lá pra frente. A metida de bola. Tentou ali por entre os adversários. Foi pra disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Há uma movuta enorme dentro da área. Não tinha que ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Deu o pico nela, o goleiro. Será que ele faz? Metida de bola ali pro companheiro. Cavani. Tentou a bola enfiada. Essa bola boa. Vem a batida. Errou. Ela foi pra bola. E dominou legal a bola, mas acabou se precipitando na conclusão e perdeu uma grande chance. Tem que abrir a jogada na esquerda. Curso ao ar. Mandou a bola pro ataque. Que lindo lance dele. Neymar ficou ali na esquerda procurando alguém. Rabiou. Rabiou cruza. Chegou o contudo e acabou com a bagunça. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Curso ao ar. Que beleza. Que chute. Que defesaça do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Que espetáculo. Mandou uma bicicleta. Ah, riscou a bicicleta. Foi bonito. Passou perto. Ele não tinha outro jeito pra finalizar, não sei, essa acrobacia de circo. E foi bem. Procurou o lado do campo. Bola enfiada entre a marcação. Tentou achar espaço ali na ponta. Curso ao ar. Meteu pra frente. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Jogadores centralizados abrindo pelas pontas. Invertida é por aí, Milton. Você parece empolgadaço com a ideia, hein, irmão? É o futebol. Pra mim é assim, Milton. Jogou. Matou pra fora do gol. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Abriu do meio para a ponta. Arremesso lateral. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Mbappé, vem o passe. Está em boa posição para receber. Terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar no gol. Zero a zero. Vamos pro jogo. Paris, Saint-Germain, jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? A batida! Uma defesa espetacular. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil, de verdade. E a bola fica tranquila com o goleiro. Está sozinho, tem que resolver na parada. Gol e gol na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fácil! Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Saiu a bola! Veratti estava ali no meio do caminho para dominar a bola. Recebeu a bola! É falta nele! Tentou o passe. Será que alguém chega? Bela jogada pelo alto agora. Javiô vai tentar levar o time para o ataque, hein? Carrinho limpo na bola. Ele chegou muito bem na bola. O juiz amanheu e falou. Segue o jogo. Tentou a bola enfiada. Boa bola! Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. Marquinhos. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. A metida de bola. Tentou achar espaço ali na ponta. Ele parece um bailarino que lhe jogou. O cruzamento foi muito bom, mas ele errou na finalização. Por enquanto, está se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo futebol. Um belo cruzamento. Dessa vez, a bola não entrou. Isso é até bom. Tem que abrir a jogada na esquerda. Bola enfiada entre a marcação. O Alenciane vai tentar se proteger um pouquinho mais dos lançamentos para a área, compactando mais o sistema defensivo. Pelo jeito, a retranca vai pegar. É, uma coisa é você compactar o time, marcar direitinho, outra coisa é recuar muito o time abdicado contra o gol. Isso que não pode acontecer em qualquer tempo do jogo. Tentou ali por entre os adversários. O lugar estava certo, mas a cabeçada, errada. Estava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Pode. Vem o passe. Não posso lhe falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Olha, se quiser resolver no tempo regulamentar, tem que ser agora. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com o pulo para cima e abrir a defesa lá atrás? O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Tentou a bola enfiada. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga o bola, né? Ganhou por cima de cabeça! Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Tentou o passo, será que alguém chega? Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. A medida de bola... É lateral. Marquinhos, deu direto lá na frente. Eles estão encimando. Termina o jogo. Agora, prorrogação. Tem empate sem gols, que é um verdadeiro futebolissí. Mas não foi o caso hoje. Foi 0x0, aqui até foi legal. Fim de jogo. Com este resultado, partimos para uma prorrogação. Rola a bola. Depois da igualdade nos 90 minutos, será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Quem sabe um compasso? Um daqueles em um momento de pura habilidade? Bola enfiada entre a marcação. Tira dali a zaga. Paris, Saint-Germain. Está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. Acaba... Não, tem mais a... Vem a batida! Colasso! Colasso! Uma pintura! Que toque! Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. O melhor que isso vai ser difícil de fazer nesse jogo. A batida! Gol! Para sair do sufoco! Estava na cara que isso ia acontecer. Alguém vai dizer que o cara foi formato. Mas para lá, se todo mundo entrou e fez o gol, ele relaxa. O investimento tem que fazer o que fazer o que faz o mesmo. O time está fazendo agora a sua última substituição. O futebol tem disso. O pau deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Será que ele faz? Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Chocou para longe. De roupa aqui, está ali. O juiz acaba dando uma falta. Espetacular a defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Está todo mundo descendo ali pela esquerda. A defesa tira o perigo dali. Kurzawa está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Tentou a bola enfiada. Será que essa bola vai chegar? Agora acaba a primeira etapa da prorrogação. As duas equipes ainda têm pé, mas quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. E o tomor que pensaram. Esses são verdadeiros heróis que estão em pé. Estamos na etapa final. Observem que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Agora qualquer erro pode ser fatal. Muita emoção até agora. O que será que os 15 últimos minutos nos reservam? Tentou ali por entre os adversários. Tentou achar espaço ali na ponta. Kurzawa está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Aviu. Verratti. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Vem o apê. Conseguiu afastar o perigo. Recuperou a bola de novo. Tiraria. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. O ponto no ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Cavani. Olha a batida. Tenta novamente. Golaço. Gol. O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Aí ele não se aguentou e tirou a camisa. E isso vai acabar em cartão, sem dúvida alguma. Neymar. Não se aguentou. O time virou. amarelo para tirar a camisa. Será que se esqueceu que não pode isso? Não é legal. Ô, Neymar, que beleza. Dizem por aí que a regra é clara. Mas será que ele já leu as regras alguma vez? Essa partida aqui já virou uma novela, hein? Apita o árbitro, fim da partida. Essa vitória foi importantíssima dentro do torneio. Algum comentário sobre a partida de hoje? Caramba, Milton, achei que não ia dar mas eles conseguiram, mereceram e vou avançar para a próxima fase. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto